Míticamente, estamos aqui graças a esse casal, Deucaleão e Pirra. Sim, foram eles que recriaram a raça humana, que foi quase extinta por Zeus. Aliás, essa história lembra a história de Noé. Eu sou Tarciso Hennick, o Ciso, e antes de começar eu te peço para deixar o like e já se inscrever no canal. Vai aqui embaixo que é rapidinho, é só apertar o dedo. Ah, você sabia que os gregos se denominavam Helenos? Sim, e isso tudo tem a ver com o mito de hoje. E vamos lá que já dá para ouvir Zeus reclamando da raça humana. Zeus estava espantado com o ódio que dominava a raça humana. Não havia respeito aos deuses, não havia respeito entre as pessoas, ninguém obedecia a nada, havia inveja, brigas, guerras, etc, etc, etc. Bom, então o Zeus decidiu acabar com a espécie humana. Ele dizia que o homem tinha sido o maior erro que os deuses tinham cometido. Bom, para isso ele convocou o conselho dos deuses. Todas as deusas e os deuses obedeceram a convocação. Dizem que o céu estrelado é o rastro deixado por cada deusa e cada deusa em direção ao palácio dos deuses. Bom, quando estavam todos reunidos em assembleia, o Zeus começou a narrar as terríveis condições que reinavam na terra. Então ele anunciou que iria destruir todos os humanos e criar uma nova raça, que fosse mais digna de viver e que soubesse melhor cultuar e respeitar os deuses. Aí tomado pela revolta e raiva, pegou um de seus raios e já ia jogar na terra para começar o trabalho de destruir a humanidade, quando se tocou do perigo de destruir tudo pelo fogo, que inclusive poderia prejudicar até mesmo os deuses. Aí ele pensou melhor e decidiu então inundar a terra, criando um dilúvio devastador. No meio de tantas pessoas que desagradavam aos deuses, principalmente a Zeus, havia um casal honrado e respeitador dos deuses, Deucalião e Pirra. A Pirra era filha de Epimeteu e de Pandora, a primeira mulher. E o Deucalião era filho de Prometeu, aquele que deu o fogo aos homens. Portanto, Deucalião e Pirra eram primos. O pai de Deucalião, o Prometeu, tinha o dom da profecia e previu o plano dos deuses e mandou o Deucalião construir uma arca para sobreviver ao grande desastre. E eles, então, fizeram a arca. A primeira coisa que Zeus fez foi mandar prender o vento norte, porque ele espalha as nuvens. E mandou soltar o vento sul, porque o vento sul empurra as nuvens em bloco. Bom, em pouco tempo, todo o céu estava com uma escuridão profunda. As nuvens, então, romperam-se e torrentes de chuva caíram. As plantações foram inundadas, os animais e homens corriam desesperados. Era muita água que saiu destruindo tudo. Mas Zeus ainda não estava satisfeito. Então, ele pediu ajuda a seu irmão, o Poseidon. Aí, o Poseidon soltou os rios e lançou todos eles sobre a terra. Ah, o Poseidon também mandou sacudir a terra com um grande terremoto. Houve tsunami dos oceanos sobre as praias, aí rebanhos, animais, homens, casas, templos. Tudo foi engolido. Tudo ficou debaixo das águas, inclusive todas as montanhas. Apenas a do Parnaso ficou acima das águas. E foi no Parnaso que a arca de Deucalião, o mais justo dos homens, e Pirra, a mais virtuosa das mulheres, encontrou o refúgio. Zeus viu que apenas eles tinham sobrevivido e ficou satisfeito. Então, mandou cessar a tempestade e Poseidon retirou as suas águas. Já em segurança, o Deucalião olha para Pirra e diz Esposa única, mulher sobrevivente, unida a mim primeiramente pelos laços de parentesco e do casamento, e agora por um perigo comum. Ah, se a gente tivesse o poder de nosso antepassado, prometeu, e criar a raça humana, como ele fez pela primeira vez. Mas, como não podemos, vamos até aquele templo e perguntamos aos deuses o que nos resta fazer. Aí, o Deucalião e Pirra se dirigiram ao templo, que ainda estava coberto com lodo e lama. Aí, lá dentro, eles se aproximaram do altar. Prostraram-se em terra e rogaram a deusa Temes que os esclarecesse sobre a maneira de agir naquela situação. A deusa Temes é a deusa da justiça. Ela é a personificação da ordem, da lei e protetora dos bons costumes. É ela que senta ao lado do trono de Zeus para dar conselhos a ele. Bom, o oráculo do templo de Temes diz Saiam do templo com a cabeça coberta e as vestes desatadas e atirai para trás os ossos de vossa mãe. Aí, os dois ficaram meio atordoados com as palavras do oráculo e saíram do templo em silêncio. Aí, a Pirra, confusa e triste, fala para Deucalião que não se sentia capaz de fazer o que o oráculo estava pedindo. Eu não vou desrespeitar os ossos de nossas mães. Então, Deucalião ficou pensativo. Ele também não queria desonrar a sua mãe. Aí, ele pensou, pensou, pensou e chegou a uma conclusão. Aí, ele olha para a Pirra e diz Se a terra é mãe de todos, então as pedras são os seus ossos. Tinha sentido. Então, eles resolveram tentar. Os dois velaram o rosto, asfrouxaram as vestes e apanharam as pedras e atiraram-nas para trás. Aí, de repente, as pedras começaram a amolecer e a tomar a forma humana. Deucalião estava certo. Aí, eles continuaram. As pedras atiradas pelas mãos do Deucalião tornaram-se homens e as pedras jogadas pelas mãos da Pirra tornaram-se mulheres. E assim, eles repovoaram a terra. Deucalião e Pirra tiveram três filhos Heleno, Anfitião e Protogênia. Bom, Heleno foi o ancestral epônimo dos gregos. O que significa epônimo? Epônimo é uma personalidade histórica ou mítica que dá seu nome a alguma coisa, algum lugar, alguma época, uma tribo, uma dinastia. E o Heleno deu seu nome aos gregos. Pois um grego não dizia, eu sou grego. Não, ele dizia, eu sou Heleno. Esse Heleno foi o pai de Doro, de Éolo, e avô de Aqueu e Ium, respectivamente, os ancestrais epônimos dos Aqueus, Jônios, Eólios e Dólios, que foram os povos responsáveis pela criação do povo grego. Mas de onde vem, então, o nome grego? Bom, grego era como os romanos se referiam aos gregos, ou seja, aos helenos. Pois havia uma região da atual Grécia que vivia um povo chamado Graikoi. E como a língua latina deu origem a várias línguas e influenciou outras devido à força do Império Romano, o nome Grécia substituiu a Hélade. E você sabia que o nome oficial da Grécia é República Helênica. Ah, e daí também o termo helenismo, que foi o período que a cultura grega ou helênica se espalhou pelo mundo conquistado por Alexandre o Grande. Bom, se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, se inscreve aqui no canal, aqui embaixo, rapidinho, é só apertar o dedo, tá? Ah, e comenta e compartilha, tá bom? Foi muito bom ficar com vocês. Beijão, tchau!